Isso aqui não tá dizendo que eu não vá ter um amor pela alma dele Mas se você perguntar, você gosta de Jairinho e da Monique? Nem um pingo, não sou hipócrita Nem um pingo, meu dever é orar por ela Pra que Deus converta, ela converta aquela alma dela E verdadeiramente se arrependa do que fez, hein? Mas que pague na cadeia Que pague na cadeia pela barbárie que fez Pergunta aí agora, o que foi que aconteceu? No mercado que eu falei pra vocês que eu ia falar Ele vai ler, tem que ir ali, eu vou fazer o resto do vídeo O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Oi gente, aí tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus Pra você que não me conhece, meu nome é Cátia Esse vídeo aqui de hoje, eu vou comentar sobre o caso Não vou dizer caso do Henri Borel Porque o Henrizinho não está mais entre nós Ele é um anjo, um anjo do Senhor Eu vou falar sobre o tal do Jairo Do Jairinho Mas antes de eu entrar aqui no assunto Eu quero convidar você a se inscrever nesse canal Ativar o sino E ir na descrição Pra você conhecer os meus outros trabalhos Se você gostar, você se inscreve Deixa seu like Tem também o canal do meu esposo Mas se você não se identificar Não tem problema Eu agradeço a você pela visita Viu? Então, eu assisti o Cidade Alerta Que eu gosto de assistir o programa Apesar de que eu não apoio muito o bate A reportagem E muitas coisas que eu acho muito sensacionalismo É quando muitas vezes A gente vê pessoas chorando Porque morreu alguém E a pessoa fica em cima Indagando Isso aí eu não concordo Mas é um noticiário Eu gosto de casos de noticiário Gosto de assistir E eu estava assistindo o julgamento O depoimento, melhor dizendo Do Jairinho Onde teve aquela discussão calorosa Entre os advogados e a juíza Né, gente? Que coisa, né? Segundo os relatos O advogado Que um dos advogados do Jairinho Ele já teve algum problema Em outros casos atrás Com a juíza E o advogado estava Querendo Pedindo outra Tá aí pedindo que outra juíza Venha acompanhar o caso Porque ele está achando Que isso está interferindo Na defesa do Jairinho Então Se teve algumas coisas antes Eu acho que não pode envolver Coisas pessoais De outros casos Nesse caso Só que isso não isenta Nada disso Eu ouvi o depoimento do Jairinho E o Jairinho É a estratégia Que todo mundo tem Pra não falar mal Daquela pessoa companheira Mas O depoimento do Jairinho Era assim Ele mordia E assoprava Ele mordia E assoprava Vocês observaram, gente? Ele não Porque a Monique Ela que cuidava de tudo Ela era uma mãe muito boa Uma esposa muito boa Mas de repente Ele já dizia Quando a juíza perguntava E aí Os remédios que a Monique tomava E tal Você comprava algumas perguntas Que a juíza fez E ele disse É, porque ela tomava Rivotril Ela tomava, né? Tinha dia que ela tomava Com aquele ar De dizer assim Prestem atenção Ela era uma pessoa muito boa Nem outras palavras Mas assim Mas ela tomava remédio Ela pode ter surtado E ter feito alguma coisa Sempre acontece isso E esse casal Se Deus quiser Eu não sou a favor De pena de morte Não sou Porque eu sei Que no país Que nós vivemos Se existisse pena de morte Iria morrer Muita gente inocente Com essa justiça Que nós temos aqui Né? Mas Eu peço a Deus Que eles sejam condenados A viver A vida toda Atrás das grades É Ah, Kátia Que tipo de pessoa É você? Você não é cristã? E daí? Ele que se converta Na cadeia Eu perdi um filho De cinco anos de idade E ele E não tava doente Nem nada Deus tomou assim Foi rápido Se ele tivesse vivo Ele ia fazer Vinte e oito anos E eu sei O que é uma dor De uma mãe Perder um filho E quando eu me deparei Com essa reportagem Hein? Aonde aconteceu Essa barbárie Com essa criança Gente Quando eu assim Eu não aguentava Ver o vídeo Com o Henri Com o celularzinho Na mão Andando Mancando Hein? Eu começava Se você não tiver Uma estrutura Psicológica Ainda mais Ainda mais a pessoa Que eu já tive Depressão Já tive Síndrome Do pânico Hein? Se você não tiver Deus na vida Você não tiver Uma estrutura Você não aguenta Quando eu vi Quando eu vi Quando eu vi Com aquele ar Ali ó Hein? Ele falava Claro que ele Não ia dizer A Monique Era uma mulher Terrível A Monique Não prestava A Monique Assim Porque a defesa Dela Hein? O promotor Ia observar Hum Ó o que que ele Tá fazendo Não entendo Nada disso Gente Mas também Não sou burra Entendeu? Não entendo Muitas coisas Disso Mas a gente Percebe Quando a pessoa Tá querendo Ser ó É ó Astucioso Aquela coisa Aí não Ele elogiou A Monique O tempo todo A Monique Era o máximo A Monique Que cuidava Das finanças Eu não fazia nada A Monique Que pagava tudo A Monique Que tava à frente Era uma mãe Maravilhosa Mas de repente A Monique Toma Rivotril Ela tomava Rivotril Com outras palavras Que quer dizer Como eu já falei Hein? Tinha problemas Então pra uma pessoa Que toma problema Tem depressão Qualquer hora Ela surta E pode cometer Uma barbaridade Vocês estão entendendo? Sabe o que é Que eu peço a Deus? Que eles respondam Pelos atos dele Que tenham Encontro com Deus Que se converta Que saia Da verdadeira cadeia Que é a prisão espiritual Mas aqui na terra Que pague Porque existe um pai Que tá sofrendo Existe um pai Que se não for um Deus Na vida do pai dele Na hora que o menino Não quis ir Imagina gente Você suportaria isso Pai? Que tá me assistindo Você mãe? E na hora Que o filho Diz assim Eu não quero ir Pra casa pai Fulano me abraça Muito forte Eu não quero ir Qual é a criança Que não gosta De um abraço gente? Qual é a criança Que não gosta De ser abraçada Pra o menino dizer Que o Jairinho Abraçava ele Com força E ele ainda dizer Eu não quero ir Pai Deixa eu ficar E o pai saber Que tinha que devolver O filho pra mãe Naquele dia No outro dia Ele queria Porque ele foi Porque acho que Ele tinha aulinha De futebol Alguma coisa Porque se o pai Ficasse um dia A mais com o filho Ele poderia até Ser preso Hein? Ela poderia chegar lá O próprio Jairinho Passou do dia Hein? Não trouxe o menino Na data certa E aí o juiz Ia lá E fazia o que? Tirava a guarda Do pai Por causa disso Então o pai do Henrique Simplesmente Obedeceu as leis Aonde ele estava Obedecendo De devolver a criança No dia certo Passou ele Entrando na lanchonete O menino Puxando a calça dele Assim E o pai chorando Dizendo que ele Não queria ir pra casa Ele não queria Ele queria ficar com o pai Hein? E aí? Que situação é? Você tá na pele Desse pai? Aonde o pai Todas as vezes Se não for Deus Na vida Que conforte Esse homem Se não for De ele ficar Se martirizando Achando Eu não devia ter devolvido Eu podia estar preso Mas meu filho vivo Eu não era pra ter devolvido Vocês acham que ele Não pensa isso não? Não pensa não? Hein? Então eles tem que pagar Hein? Porque o júri popular Até as pessoas Que vão julgar eles No tribunal do júri No júri popular Nem quem vai estar lá Sabe Que vai ser escolhido Pra julgar esse caso Pode ser uma eu Pode ser você Hein? Pode ser o vizinho dele Pode ser qualquer pessoa E você acha que eu Ia dizer o que lá? Se fosse eu Você diria o que? Seria absorver Um homem que fez Uma barbaridade dessa Com a criança Hein? Aí muitas pessoas Dizem assim Não deveria existir júri popular Porque tem pessoas Que não Estão Aptos Pra julgar A pessoa Mas é por isso Que é o júri popular É por isso Que muitas pessoas Dizem assim Ah eu não gosto De assistir esses casos Eu não sei Porque Então meu bem É bom você assistir Que é pra você Tá analisando os casos Porque uma hora Você pode ser Um júri popular Você pode ser Uma pessoa Qualquer Pode ser um médico Pode ser um empregador Doméstica Pode ser uma pessoa Que esteja varrendo Uma rua Hein? Hein? Pode ser Pode ser uma enfermeira Hein? Pode ser um catador De latinha Desde quando a pessoa Ande direito com a lei Tenha tudo direitinho Título Tudo Pode ser qualquer pessoa Pode ser qualquer pessoa Até aonde Eu tô falando Se não for assim Por favor Você que tem mais um pouco De entendimento Põe aqui nos comentários E eu ia chegar E ia dizer o que? Eu ia absorver Monique Como mãe Hein? Eu absorveria Monique Eu Tendo Pari Três filhos Eu iria absorver Você pai Iria absorver Um homem Que tirou a vida De uma criança Hein? Que disse que forjaram o laudo Que o menino caiu Simplesmente da cama Gente Que Deus tenha misericórdia Em nossas vidas Que Deus tenha misericórdia Nós temos que amar O próximo Isso aqui Não tá dizendo Que eu não vá ter Um amor Pela alma dele Mas se você perguntar Você gosta De jarinho Da Monique Nem um pingo Não sou hipócrita Nem um pingo O meu dever É orar por ela Pra que Deus Converta Ela converta Aquela alma dela E verdadeiramente Se arrependa Do que fez Hein? Mas Que pague Na cadeia Que pague Na cadeia Pela barbárie Que fez O filho Morre E a mulher Vai pra salão Cuidar de Beleza Eu vou Eu vou ficar Eu vou ficar Por aqui E Deus abençoe A todos Tchau Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber Todas as notificações E compartilhe Compartilhe